Estamos começando o nosso segundo encontro do Arregaça a Manga e Faz, e aí acabei de dizer que como tá muito frio a gente só vai entrar no Faz, não precisa arregaçar a manga, e a gente vai relembrar um pouquinho como foi o primeiro encontro. O segundo encontro a gente vai disponibilizar a gravação para quem não esteve aqui, e para quem esteve e quiser lembrar um pouquinho de como foi também a gente vai compartilhar, tá bom? Mas o que que a gente falou, né? O que que foi esse raio de OKR, design e age? Então acho que é muito importante a gente lembrar que estamos falando de novas formas de trabalho, né? A gente gosta de falar que são abordagens de trabalho, essas três abordagens que a gente tá trazendo aqui, e que a gente carinhosamente chama de SIG, né? Os SIG são as soluções integradas de gestão, e a gente falou primeiro de OKR, que é o modelo de gestão, com alinhamento de estratégia. Então a gente falou do John Doer, trouxemos aí um vídeo incrível, né? Quem sabe faz, né? Quem sabe fala, e a gente trouxe o melhor exemplo aqui para compartilhar com vocês. Depois a gente vai mandar o link, quem quiser também ver esse vídeo, mas pensamos, falamos sobre propósito, falamos sobre onde queremos chegar, e a importância de você ter um norte, né? E o OKR, ele te ajuda você chegar nesse norte. Então, OKR são objetivos e resultados chaves, né? Objectives and key results. Então como que você tem um objetivo e quais são os resultados chaves que vão te levar para atingir esse objetivo. E a gente acabou a nossa sessão falando aí do modelo de entendimento de problemas, e também a gente gosta muito de dizer uma forma de prototipar ideias, de testar ideias. Então esse é o nosso queridíssimo design thinking, né? Tanto eu quanto a Aline, a gente começou nessa jornada do SIG pelo design, nos apaixonamos pelo design, depois vimos outras formas de ter objetivos e de colocar as coisas em prática, mas o design, ele foi aí o que surgiu no nosso coração, como algo que realmente resolve problemas, né? E o ágil é um modelo de execução de soluções, que é o principal foco da nossa discussão hoje, né? Então, depois que você tem claro o objetivo, quais são, onde você quer chegar, quais são os resultados que você vai ter que perseguir para chegar ali naquele momento, você passa pelo design para fazer empatia, para entender problemas, para prototipar ideias, testar essas soluções, você gera um backlog de tudo isso, e aí você usa o ágil, né? Com não só o Scrum, a gente vai falar aqui um pouquinho do ágil de uma maneira mais ampla, não só em Squads, mas também às vezes só com essas práticas ágeis, a gente vai compartilhar como a gente tem usado das duas formas, tanto em Squads quanto com as práticas ágeis, como modelo de execução dessas soluções. A gente retoma o final do design, a gente acabou se empolgando na parte dos OKRs e o design faltou uma parte final, a gente até deixou aí um exercício para vocês fazerem, mas a gente vai ter um tempinho para pensar nisso agora, e para a gente não esquecer, para ficar bem claro, né? Quando você usar o OKR, defina bem onde você quer chegar, com o design entenda bem qual que é o problema, e com o ágil você vai desenvolver do jeito certo, tá bom? E aí, como eu disse, a gente fecha com o design, mas a gente vai falar muito mais do ágil hoje. Não é isso, Aline? Conta aí para todo mundo nossa super agenda. Sim, é isso, aqueles programas. É isso aí, Leilene. É isso aí. Mas é, aqui a agenda é curtinha, né, gente? Porque, enfim, a gente vai ter algumas atividades e bastante conteúdo também sobre ágil, mas é basicamente fazer uma recapitulação agora que a Leilene comentou, a gente vai ter esse momento agora para vocês refinarem um pouco do backlog aí, do que vocês precisam fazer, seja, né, num projeto pessoal, em algo da empresa, enfim, e aí a gente entra de fato no ágil com conteúdo e também uma parte de, é, para vocês exercitarem, né, para, não para arregaçar a manga, mas para fazer, como a Leilene comentou aí. Então, é, basicamente, e a gente vai ter um break também, assim como a gente teve no outro, tá, gente? Todo mundo merece levantar aí os cinco minutos e tal, e depois voltar, então a gente vai ter aí no meio, a gente avisa vocês, beleza? Pode passar aí, Leilene, tem coisa aqui. Aqui, gente, era só o lembrete sobre o Zoom, né, mas acho que como a gente passou da outra vez, se alguém tiver também alguma dúvida aí, uma maioria da galera, é, estava aí no nosso outro encontro, mas é, basicamente, dicas de comercial, então dá para deixar, né, se clicar aí nas janelinhas ali no side by side, consegue deixar ele, dá para ver a galera aqui lado a lado, enfim, a gente pode passar, Leilene. E aqui também o chat, né, então a única dica que eu sempre gosto de reforçar, porque já aconteceu várias vezes comigo, é se você quiser mandar no chat, dá para você mandar para as pessoas que estão diretamente ou para o grupo todo. Aí, às vezes, a gente manda para a pessoa e depois não muda lá e acaba mandando só para a pessoa direto quando quer mandar para o grupo, mas, de verdade, acho que é à vontade. Hoje a ideia é que vocês participem, a gente vai ter aí vários momentos de interações, então podem abrir o microfone, podem mandar no chat, como vocês preferirem, beleza? E falando do nosso querido design, como a Leia falou, a gente vai fazer esse fechamento, né, dessa etapa, e acho que tem um ponto importante aqui, né, que, assim como a gente comentou, né, quando a gente fez a divulgação do evento, a ideia era muito explicar sobre como o KR Design e Agile se conectam, mas a gente sabe, claro, que o design thinking é algo gigantesco, eu e a Leilene até hoje ainda estamos aprendendo bastante, com certeza a galera aqui que já tem alguma experiência também, então é claro que a gente não ia esgotar o tema de design thinking, que é só muito mais um vislumbre e como que ele pode ajudar, e aí por isso, né, a galera fica, ai, meu Deus, mas e as etapas e as dinâmicas? A gente não ia conseguir esgotar aqui, mas a gente vai dar esse espaço para que sim, com base no que a gente falou, nas etapas do processo de design, né, que a gente tem lá o entendimento do problema, definição, ideação e prototipação, para vocês pensarem nessa, não vai dar para fazer todas essas etapas, se nós pensarem nessa lógica de, tá, eu tenho um objetivo e onde eu quero chegar, né, como que eu faço para alcançá-lo, e aí por isso que a gente trouxe essa etapa final, eu acho que pode passar, Leil, porque a ideia é, vocês vão ter 10 minutinhos para quem está chegando hoje, né, eu vou, daqui a pouco eu vou passar aqui um material de apoio para vocês, que é para vocês terem ideia do que a gente passou, e aí é um material de apoio, porque é apoio mesmo, não precisa seguir, ele arrisca, mas é mais para vocês terem um norte de como organizar os UKEs, o backlog, e depois eu já falar aí de ágil também, mas no material de apoio tem um espaço para vocês colocarem objetivos, um objetivo, talvez, enfim, tentarem exercitar aí a lógica do KR, e aí colocar também como que vocês vão chegar nesse backlog, e a gente vai dar 10 minutos para vocês fazerem isso individual, então, o que é legal, para quem não conseguiu estar no outro, tenha esse tempo, pensem aí no objetivo, tentem começar a colocar no backlog, só para exercitar mesmo, de novo, em 10 minutos a gente não vai conseguir esgotar tudo, mas só para vocês colocarem um pouquinho no papel, ao invés de que seja virtual ou não, e aí depois a gente volta para falar, e aí antes de ir para os 10 minutinhos, deixa eu só, acho que eu vou compartilhar aqui, vou compartilhar a minha tela, só para vocês verem o material de apoio, que partes que eu estou falando, a gente vai mandar aí o link, mas o material de apoio é basicamente esse, ele tem em círculo dourado, tem as coisas que a gente falou no encontro anterior, e aí aqui no slide 5, tem aqui os campos onde vocês podem preencher, né, com o objetivo aqui do lado, e se já conseguir também pensar em que result, né, que são formas de medir se atingir aquele objetivo, também já podem colocar aqui. Não precisa preencher todos? Não, aqui eram só algumas ideias, inclusive aqui a gente separou, né, o primeiro slide 5 é quais seus objetivos, às vezes de projetos pessoais, enfim, ou até de coisas pessoais, nem projetos, tipo, quero me manter saudável, sei lá, é um objetivo, e aí como você vai medir isso? E o slide 6 a gente deixou um espaço, se fosse projetos da área, enfim, da sua empresa, da empresa, do lugar que você trabalha, mas fiquem à vontade, eram só exemplos, mas no fim a lógica é objetivo e results. Então, para quem não está, se quiser começar por aqui só para esboçar um objetivo, é legal, mas também não impede de ir para o próximo, e aqui tinha alguns exemplos e tal, de como montar, né, das frases, de como montar o OKR. E depois disso, a ideia é que vocês peguem o objetivo que vocês escreveram lá, e a ideia tá, gente, de novo, podem também colocar no papel, mas coloquem o objetivo, e aí comecem a pensar, e aí é esse tempo que vocês vão ter agora, esses 10 minutos, para pensar no que vocês precisam fazer para atingir esse objetivo, tá bom? E aí depois a gente vai falar dos conceitos, ah, já vai ajudar um pouco mais esse backlog, mas é mais para vocês começarem a exercitar essa frente do backlog. Tranquilo? Deu para entender? Dúvidas? Tranquilo? Eu coloquei já no chat ali, eu li. Pô, valeu, lei. Muito tens. Então, é isso, gente, 10 minutinhos, se tiverem dúvidas, podem mandar aí no chat, eu chamo a gente aqui, a gente tá aqui para apoiar, e vocês já podem começar, então. Então, todo mundo conseguiu, tá com acesso aí, tranquilo, material? Aí eu sugiro só, né, que vocês salvem uma versão aí para vocês, porque ele tá como leitura, mais porque ele é base aí para todo mundo, mas aí salvem uma versão para quem ainda não tem e já utilizem essa parte. Beleza? Colocar aí, lei, então, uns 10 minutinhos, você coloca aí, até aqui, eu coloco. Se você não conhecia o galo, é uma marca registrada nossa já há alguns anos. Nossa, eu vi um susto o animal agora. Que mal, Lucie. Ele causa isso mesmo, às vezes. A ideia não era assustar, era só, tipo, acordar a garra. Ai, meu Deus. Muito bom, é bom que mesmo eu que tô acostumada, tipo, um tempo que eu não ouvi aqui, foi muito bom. Eu achei que algum vizinho meu tava criando galo e esqueceu de me contar. Isso é a mesma coisa, de onde tá vindo esse barulho? A galera olha pro lado, né, tipo, o que aconteceu. Muito boa, gente. Boa, gente. E aí, como... Boa, a você também comentou, acho que foi boa. E aí, como foi a experiência aí pra vocês? Deu pra colocarem um pouco aí do... Vocês imaginam pra atingir o objetivo? Foi tranquilo? Dúvidas? Comentem aí. Pode abrir o microfone. O que result é... Eu acho difícil. Tanto que eu, tipo, consegui dois. E o segundo foi, tipo, meu. Será que... Será? Tá certo? Será que vai dar certo? Será que tá bom? Será que não tá? Então, que result é mais difícil. Mas, tipo, as ações, eles... Você vai tendo ideias. Não sei se é exatamente assim, mas... Fui tendo ideias. Fui escrevendo. Uma ideia puxa a outra. Você vai pensando, tipo, em outras referências, né? Os bentes de mercado que você tem pra entender como é que eles chegaram no resultado que você quer, né? E aí, enfim... Até que a parte de como chegar nesse objetivo até que foi tranquilo. Assim, acho que eles têm uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ações. Olha isso, daqui logo. Mas o que result dá, tipo, um... Ai, meu Deus do céu. Será que tá certo? Será que não tá? Boa. Alguém mais quer comentar aí? Foi até também dos locais aí, como a Lucy comentou. Não. Eu coloquei alguns objetivos aqui, né? Só que, assim, muito rapidamente eu queria destrinchar isso um pouco mais. Mas não deu muito tempo, né? Que dez minutos é um tempo super curtinho. Mas eu consegui colocar, assim... Fui bem direta, né? O ponto que eu não consegui destrinchar tudo que eu gostaria. Mas acho que eu consegui esboçar bem os meus planos aqui. Legal. Top. Boa, Alice. Ninguém mais quer comentar? Acho que a Fê tava falando, mas não... Você tava falando, Fê? Não. Ai, não tô... Não tô ouvindo. Acho que fui eu que falei em cima da Alice. Ai, não. Eu ia começar a falar. Achei que ninguém ia falar. Se alguém mais quiser falar, hoje a gente tá num grupo mais privado aqui, né? Não precisem se acanhar. Podem destravar o microfone aí e falar também. Eu não sei se tá rolando o meu fone de ouvido, na verdade. Ah, agora. Agora estamos te ouvindo. Tá rolando? Tá ok, hein? Agora sim. Porque não tava. Eu já apertei 25 botões aqui e tava tudo ok, mas enfim. Não. Enquanto foi tranquilo. Acho que a parte do desafio pra mim é exatamente não colocar os KRs, enfim, mas destrinchá-los dentro do backlog, né? Que eu tenho na minha cabeça o que eu quero, mas refinar o backlog eu acho que é o maior desafio. Mas tá bacana. Tô curtindo. Boa. Excelente ponto que a gente vai falar bastante ainda de backlog. Vamos seguir, então? Vamos lá. Ainda vai ter tempo de bastante gente falar. Então, só pra lembrar, a gente escreveu os OKRs, definimos aí o nosso backlog, como podemos resolver os nossos problemas pensando no design. Tivemos aquele, não é canvas, como é que a gente chamou? DT na palma da mão, pra gente poder colocar, então, todo o processo de entendimento do problema e solução de ideias. Temos o nosso super backlog e o ágil. E aí, quando a gente tava aqui preparando esse material, eu e a Aline, a gente foi olhar o que o grupo respondeu semana passada sobre o conhecimento das metodologias e o ágil foi o que vocês responderam que mais conhecem, né? Mais pessoas conheciam sobre ágil. Então, eu e a Aline, nós conhecemos de ágil, já fizemos curso junto, inclusive. Trabalhamos com ágil há um ano, né? Como a Aline já falou, mas nós somos longe de sermos donas desse assunto. Então, a gente pensou numa dinâmica diferente de conversar sobre esse assunto. Uma forma da gente fazer isso junto, tá bom? Então, vocês foram bombardeados aí, ó. Tem QR Code, tem o link na tela, o link no chat. Eu queria que todo mundo clicasse nesse link, mirasse a câmera aí pro QR Code, como você achar que é mais fácil. E a gente vai, eu não vou projetar, eu queria que todo mundo fosse lá pra web, né? A gente já tá na web, como é que eu falo? Pro navegador, pra gente construir junto o que a gente tem aqui de quatro passos ou quatro vertentes ou quatro formas da gente enxergar ou da gente explicar o que é o ágil, o que é a metodologia ágil. Então, eu queria ver se vocês conseguem abrir, se tá todo mundo no mesmo link que a gente, aí, se vocês estão enxergando valores e princípios, uma primeira coluna. Sim, tô lá. Ih, boa. Boa. Vamos fazer um teste aqui? Todo mundo, vou escrever um teste. Vocês estão enxergando um cardzinho vermelho, teste. Podem escrever, gente, depois qualquer coisa apaga. Sim, sim. Tá bom. Agora é a hora da gente ver o que a gente sabe, o que vocês sabem, não é prova, mas pra gente compartilhar e conversar, tá? Então, essa tela vai ser o board aí pra gente conversar. Se atentem só nessa primeira coluna. O que que vocês entendem por valores e princípios do ágil? Fiquem tranquilos que vocês vão escrever aí, não vou saber quem escreveu. Não precisa se identificar, mas coloquem o que vocês entendem sobre valores e princípios do ágil. Já surgiu um aqui, tentativa e erro. Quem mais? Cumprir prazos, pessoas acima de processos, pessoas, colaboração, entrega de valor para o cliente, muito bom, hein? Facilitar o trabalho, ser mais rápido e menos burocrático, entrega funcionando, pessoas acima de processos, galera aqui, ó, já pode dar aula do ágil, ó, tá curtindo. Excelente. Todo mundo já ouviu falar do manifesto ágil pelo jeito, então já tem... Né? Fico aí. Muito bom isso aí, comunicação, resposta rápida, mudanças, colaboração com cliente, mais que negociação de contratos, só pegar valor, otimização do trabalho. Se vocês gostarem de algum que o coleguinha colocou, tem um joinha aí que você pode dar. Será que passamos por tudo, Aline? Cara, acho que em... Tudo, tudo, né? Tudo não, mas acho que os principais pontos, eu acho que é legal ressaltar aí, gente, tudo fez bastante sentido. Como a lei comentou, né, tem aí, aí talvez, pra quem não conhece tanto, mas tem o manifesto ágil, né, ele foi criado aí no começo dos anos 2000, por uma galera, tipo a gente, que se reuniu e falou, cara, a gente desenvolve software, vamos trocar uma ideia sobre como a gente pode desenvolver isso melhor. E aí foi criado o manifesto ágil, depois a gente pode mandar o link, ele tem um site, e é bem feio, mas é um site aí que tem esses valores e os princípios do ágil, e aí é legal reforçar que é isso, eles se encontraram pra discutir formas de melhorar o desenvolvimento de software, que hoje, né, não é só pra software, mas na época era muito pra isso. E é isso, o ágil em si, né, que a gente tanto fala, são basicamente esses princípios e valores. Todo o resto é metodologia, como que eu aplico isso. E a gente vai falar mais disso, tá, mas acho que é legal porque a gente quis começar sobre valores e princípios, porque no fim isso é o mais importante, se a gente tiver focado, e aí tem muito a ver com o que vocês colocaram mesmo. Eles têm quatro valores, né, basicamente, que é indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, então super alinhado o que vocês colocaram lá. Um outro também que tem é o software em funcionamento, né, mais isso do que menos documentação abrangente, então também tá lá, tão arrasando muito. O outro ponto que eles também comentam no Manifesto é a colaboração com o cliente, né, mais isso do que negociação de contrato, e mais resposta a mudanças que seguiram o plano, que é exatamente o que vocês colocaram lá, então estamos todos de parabéns. E quando a gente fala de valores, então é isso, então qualquer, né, qualquer forma de trabalho que a gente esteja valorizando esses valores, né, valorizando os valores, mas, enfim, focando nesses valores, a gente tá olhando muito pra um trabalho, sim, em formato ágil. Além dos valores, a gente tem 12 princípios, e aí tem muito a ver também com o que vocês colocaram, então entregas frequentes, colaboração, simplicidade, times auto-organizáveis, enfim, aí são 12 princípios, né, que, de novo, tem os valores, e tem esses princípios, se eu trabalho seguindo essa linha, estou trabalhando com ágil. Agora, se eu tô usando o Scrunch, a gente vai falar daqui a pouco disso aí, são outros quentes, são frameworks pra gente poder adaptar. Eu acho que é bacana comentar que isso surgiu muito pra, dentro de TI, né, pra desenvolvimento de software, e com o passar do tempo, o ágil começou a ser utilizado por outras vertentes, né, o RH é um amante aí do ágil, né, e começou, tem o manifesto ágil do RH, ah, e se vocês derem uma agulgada, tem vários manifestos inspirados nesse original, né, e que deram fruto a outras vertentes, mas acho que o principal que a gente tem que pensar aqui do ágil são esses valores, né, esses quatro que a Aline falou, acho que eles definem bem a natureza do que é, né, questão de pessoas, de resultado, mais do que documentação, né, a gente, ainda existe muita burocracia, né, então quando a gente busca as práticas ágeis, no fim das contas é disso que a gente tá falando, né, de como que a gente pode não se preocupar só com aquela burocracia, com aquele monte de documentação, com os processos à frente das pessoas, então como é que a gente pensa e foca nisso tudo. Mas não é só isso, né, Aline, tem uma nova coluna aí, pra gente, eu e a Aline, a gente tá demais em programa. Tá muito bom. Com você, Aline, qual é a próxima? Total. Total. Temos aí a próxima, papéis. E aí, quando a gente fala, né, aqui a gente tá falando de valores e princípios do ágil como um todo, mas quando a gente fala de papéis, surgem alguns papéis aí que são bem conhecidos, mais ligados a um frame específico, mas mais conhecidos aí. Então, coloquem aí quais os papéis que vocês conhecem aí que tem, assim, quando a gente fala de ágil aí, papéis. Que papéis vem à mente, né? Responsabilidades, o que que rola aí nesse processo. Na hora já de cara? O master. O master. Popzera. Call the owner. P.O. para os íntimos. Sim. Já ouvi P.O. também, é muito bom. É, verdade, P.O. P.O. pra mim é outra coisa. Plano de ocupação já é outra. Desculpa, gente. Acho que enquanto o pessoal tá escrevendo, Aline, lembrei quando a gente começou com a ágil lá na VP Pessoas, o nosso Scrum Master, ele tinha um nome bem tabajara. Maravilhoso, maravilhoso. Como que era? Até esqueci. Era Agile Facilitator. Agile Facilitator. Então... Bonito esse nome. Até vergonha de falar. Aí os Agile Facilitator se sentiram tabajaras e queimaram, como é que chama? Queimaram notebooks numa fogueira lá no Eco Berrine e a galera mudou pra... Não, pode ser Scrum Master aqui na VP Pessoas também, mas o Agile Facilitator... Não, e digo mais, né? A gente começou e acho que é até uma coisa legal esse gancho que você puxou, porque além do nome, né? Que enfim, X... Mas a gente começou no RH achando que não precisávamos de P.O. Olha que legal. A gente falou, não, pô, somos nossos próprios... O SM tá bom, né? Tá tranquilo. É, que era o tal do Agile Facilitei, não? A F. Tá tranquilo. E tipo, não, né? Erramos fortemente. Inclusive foi bom que... E a lei, né? Inclusive acho que é um exemplo legal. Tava no Squad e virou P.O. Aí do Spédio que a gente falou, não, gente, pelo amor de Deus, precisamos sim, entendemos a importância. Mas acho que é legal comentar porque a gente começou errado. É, eu acho que é legal a gente lembrar disso porque, cara, a gente queria muito utilizar o Agile e a gente sempre brincava que a gente tinha certeza que a gente ia errar. Então começa. Começa que o processo é tão bacana que você vai ser forçado a buscar alguma coisa que tem na metodologia, né? Vai fazer você ler esse tipo de livro aqui, né? Pra você entender como é que funciona. E, enfim, o nome era o menos importante, né? Mas a gente viu que faltava realmente esse papel do P.O. Tô olhando aqui que alguém colocou UX Designer como um ponto de interrogação. Sim, ele faz parte, mas a gente não detalha normalmente ele como um papel, né? A gente coloca ele dentro do time dev, mas acho que é super bacana porque ele é um papel importante, né? A gente não coloca ele como um papel do Scrum. Não sei se a Aline pensa diferente aí, mas ele é dentro do time dev. Não, faz sentido aqui do que eu conheço, né? De times de tecnologia mesmo, né? A galera que trabalha, mas normalmente eles dão esse, acaba dando destaque, tem a galera de testes também e tal. Mas, de fato, no fim das contas, né? Ele faz parte do time aí. E é legal essa lógica de time, como a Leigh falou. Porque, por exemplo, aí de novo, puxando a sardinha, mas é porque o nosso exemplo é realmente o contrário, né? De tecnologia, tem temas que a gente trata, né? E utiliza nas práticas ágeis que não necessariamente são relacionadas à tecnologia. E não quer dizer que não precise ter um UX designer, por exemplo. Então é só porque, às vezes, acaba, né? Ah, falar do papel, assim, certinho. Não só UX designer, né? Mas qualquer papel que precisa pra que ela entregue, enfim. Eu pedi pra Aline falar porque no Squatch que ela é PO tem o UX, né? Eu não tive essas coisas chiques em Squads que eu trabalhei, não. Mas acho que outra coisa que é bacana falar, todo mundo colocou aqui o dev, né? O desenvolvedor, enfim. Aí só compartilhando também da nossa parte de pessoas, a gente não tem Squad de software, né? Nosso Squad é muito desenvolver produtos, serviços, conceitos, não sei como é que a gente pode falar. E o que a gente tem lá, a gente chama de task lead, né? Então são os líderes das próprias tarefas, né? São as pessoas que lideram aquele... Não é nem o tema, né? É a tarefa mesmo, que vão ser responsáveis por uma história e que vão conduzir toda a história durante o sprint, mas aí eu já tô dando spoiler lá da frente. Mas só pra dizer que o dev, né? O desenvolvedor é muito focado em TI, né? E quando a gente fala de RH ou de outros temas, a gente pode fazer um paralelo aí, talvez utilizando outros nomes, né? A gente usa task lead lá na VP Pessoas. Vamos pra próxima coluna, nossa terceira coluna. Vamos. Tô colocando aqui. Pronto. Cerimônias. Quais são as cerimônias que temos aí no... Eu achei legal aqui só fazer no ADN enquanto a galera tá colocando de cerimônias que apareceu também um de sponsor, né? No papel ali do... E é interessante isso, porque apesar de não fazer parte de um framework, né? Oficialmente, de fato, o sponsor, e aí seja das mais variadas formas, na VP, né? No caso ali da RH da Viva, a gente também usa essa figura. E a gente criou outras, até inclusive. Mas faz muito sentido. Super relevante. Sempre precisa ser de um sponsor, sim. E aí, só trazendo o nosso exemplo, a gente tem sponsor e tem o gerente apoiador, né? Então, os nossos sponsors, eles estão no nível de direção, né? São diretores. E a gente tem gerentes apoiadores que ajudam também a abrir os caminhos aí. Mas, ó, a galera tá 10 aqui. Ainda bem que a gente tá pedindo pro povo ajudar. Retro, daily, review, sprint review, sprint planning. Ah, me colocaram um planning aí. Normalmente, eu confesso que eu mesmo, às vezes, eu falo, planning, passa batida e putz. Putz, a cerimônia é incrível. Excelente. Se a gente fizesse um pouco de retrô na nossa vida, só essa parte do ágil no normal, acho que já ia mudar tanta coisa, né? Se a gente tiver uma cultura de parar pra pensar o que estamos fazendo que é bom e vai continuar, o que você para de fazer, pelo amor de Deus, e o que você precisa começar a fazer, a gente, não só no trabalho, como na vida, a gente podia fazer muita coisa melhor. Acho que é isso, Aline. O povo já gabaritou aqui. Vamos pro último processo, o último, pra fechar. Opa, peraí. Brigando aqui com a pausa. Super artefatos. Artefatos. Boa. Temos aqui um backlog do produto, super importante. Backlog tops. Temos aqui um backlog de produtos. Olha, aqui, pô, outro papel, burn down chart, maravilhoso. Spend backlog. O legal é que os nomes podem mudar, podem variar, mas na prática, o importante é arregaçar a manga e fazer. Vai com frio mesmo. É isso aí. Histórias do usuário, olha aí. Ó, tem o bem famoso, hein, que ainda não tô vendo lá. Penente também boa. Top, é assim mesmo. Persona, sim, também não deixa de ser, muito bom. Muito bom, galera. Mais algum ponto? Acho que só pra fazer definição do produto pronto, nossa, assim. Muitos aprendizados aí sobre tanto definição de quando tá pronto, tipo, foi entregue, ou também quando tá pronto pra entrar pra sprint, que é onde eu mais aprendi aí nos últimos meses. Excelente. Boa. Acho que é isso. Um só que eu acrescentaria aqui, que não surgiu, acaba sendo o próprio Kanban, né? Claro que tem todos os itens aí que envolvem ele, né? Mas a gente acaba usando bastante, ele acho que é um dos mais... E ele é tão famoso que aqui eu já ultrapassa, né? Tipo, o Kanban fala, puta, é verdade, mas isso aí uso na minha casa, né? Tá aqui o Kanban diário das atividades, sei lá. O que é ótimo, porque é importante, todo mundo já conhece. Muito bom, gente. Acho que pensando nos pontos aí, nos principais, e foi excelente a gente pegar a contribuição aí de vocês, porque, no fim, é exatamente tudo que vocês colocaram. A gente vai comentar um pouquinho agora, uma parte um pouco mais conceitual, mas mais pra complementar tudo que a gente falou, né? Mas é exatamente o que vocês comentaram lá. Acho que agora eu consigo mexer, né? Aí... E aí, a gente quis trazer aqui, né? A gente falou ali muito claro dos papéis, cerimônias, valores, princípios, mas por que o ágil, né? No fim das contas também, qual que é a parada dele? E aí a gente tem o nosso querido colega aqui da Vivo também, o Gabriel, que conhece bastante. E eu acho muito legal que ele sempre fazia pergunta, né? Pros grupos aí, enfim, que ele ia treinar sobre... E aí, né? O ágil é o quê? Ah, é ser mais rápido, normalmente, né? Ah, ser mais rápido, ser mais veloz e tudo mais. E, de fato, não é sobre isso, né? E aí, eu acho muito legal esse desenhinho aqui, né? Que a gente tem um navio e tem aqui um carinha num caiaque, né? E aí, a parada é essa, assim, o navio vai ser muito mais rápido, né? Olha a potência que ele tem, né? Olha os motores e tal. Olha o quanto ele tá preparado. Mas, dificilmente, ele vai conseguir desviar de um iceberg. Temos a história do Titanic, não nos deixa mentir. De uma forma ágil, né? De uma forma que você consiga se adaptar rapidamente a algo que mudou, inclusive, de uma hora pra outra, né? Então, acho que o mais legal do ágil, e aí, além de tudo que a gente comentou sobre os princípios, os valores, né? Que é o que guia esse trabalho, é isso. Essa noção de que não é sobre ser rápido, mas sim sobre ser assertivo, sobre ser focado, né? E aí, parece que é rápido, porque, no fim, nossa, mas, caramba, vocês já entregaram isso? Mas, não, porque foi focado no que, de fato, traria mais valor. E aí, a gente fala muito de valor pro cliente, pro usuário, mas valor pro negócio também. Então, no fim, é como combinar, né? Esses olhares aí pra, de fato, trazer valor pra todos os desenvolvidos. Então, acho que esse é o principal ponto também. E aqui, a gente quis trazer esse desenho, acho que é legal, porque comenta um pouco sobre a diferença, né? Do modelo tradicional versus o modelo ágil. Então, no tradicional, e que, gente, tá entre nós, tem coisas e projetos que vai ser melhor no tradicional mesmo. Ah, tudo precisa ser ágil? Nem tudo precisa. Tem coisas que são gigantes, tem coisas que tem que combinar, enfim. Né? Não quer dizer que tudo precise mudar. Eu, particularmente, acho que muita coisa dá sim pra mudar, mas, sempre que a gente fala disso, né? A galera, inclusive, como a Leia falou, né? Não somos anos da verdade, mas a galera que conhece e trabalha também bastante tempo fala que, de fato, tem coisas que não dá. Mas, a diferença, a grande diferença é que, normalmente, no projeto tradicional, né? Você faz a pesquisa, aí depois escreve, aí desenha o que vai ser. Faz a edição, a prova, não sei o que lá, e aí tem a entrega, né? Depois, todo esse processo, e aí tem a entrega. E aqui, enfim, tem projetos que vão demorar mais ou menos, mas o Scrum, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouco, surgiu justamente pra sanar essa dor e falar, meu Deus, tem projetos que, tipo, a gente nunca sabe quando vai entregar ou quanto vai gastar realmente, né? Sempre acaba estourando o budget e a gente acaba não entregando valor. Então, como que a gente melhora isso? E aí, a lógica, principalmente atrelada ao Scrum, vem aí nas sprints, em que você tem todas essas etapas, mas em períodos menores de tempo. Então, você passa, você faz uma pesquisa ali, entende o computador, faz o desenho, o prototipo, a testa e entrega. Mas algo focado, né? No período menor, o que ajuda no aprendizado. E aí, acho que essa é uma das coisas mais legais também, que é tudo sobre aprender. Cara, no fim, é tudo tão incerto, tão volátil, tão tudo... Ou, como a Lei comentou, né? No outro encontro, lá tem o Tuna também. Você fala, cara, é tudo tão novo, você não tem como ter certeza que daqui a seis meses as coisas estarão como estão. Então, vamos fazer esse período menor, né? Vamos abraçar isso. Essa é a verdade. A gente só sabe que vai mudar. Então, por que ficar planejando, achando que vai saber a resposta para o bom período? A gente precisa aprender. A gente vai estar aprendendo sempre. Então, acho que esse modelo ajuda muito nisso. E aí, tem um desenho clássico aqui, né? Que muita gente já deve ter visto. Quando a gente fala de fatiar as entregas, a gente fala, ah, tá, mas aí eu vou fatiar as entregas em sprints. Então, se eu vou entregar um carro, vou entregar um pneu. Não, um pneu não entrega valor para ninguém. Mas a lógica aqui desse desenho, eu já vi até em outros eventos, a galera já rechaçando um pouco. Mas, no fim, é. Eu tenho uma necessidade de locomoção, nesse exemplo, e eu vou entregando, fazendo, sim, entregas que minimamente ajudem já o meu cliente, o meu usuário, a fazer o que ele precisa, até que eu, de fato, entregue algo que seja robusto, suficiente, completo. E o que é mais legal? Eu aprendo nesse processo. Então, se eu entreguei um skate, eu vou aprender, putz, isso aqui deu certo, aquilo funciona, eu quero ter mais pneu, sei lá, precisa de mais espaço. E aí, essa, acho que essa é uma das coisas mais mágicas. E outra coisa que eu acho muito legal, a gente quis trazer aqui, nesse slide, tem vários textinhos e tal, mas o principal é isso também, né? No modelo tradicional, a gente tem aqui o que é fixo, o escopo. Então, ah, não, eu sei, sei o que eu vou fazer, tenho clareza, isso aqui. Só que o restante é estimado, né? Custo e tempo, você acaba fazendo estimativa, de fato, não necessariamente aquilo que vai ser entregue, enfim, estoura tempo, estoura budget e tudo mais. Enquanto que no modelo ágil, isso se inverte, né? Então, e isso é muito legal, né? Que aqui no tradicional, orientado ao planejamento, e no ágil é o valor, né? Então, o que eu estou entregando? E aí, é o contrário. Então, o que é fixo, é o custo, né? O recurso, enfim, as pessoas que você tem, e o tempo. Então, eu tenho uma sprint que é x-tempo, eu tenho uma release que é x-tempo. É isso, você tem que entregar algo nesse período. E o escopo muda, porque vai mudar, faz sentido. Você vai aprender com aquilo, talvez, mude um pouco do que faça sentido. Então, eu acho que isso é legal. E aí, no link do que a gente comentou, né? Ágil é muito mais sobre uma cultura, sobre uma abordagem, né? Sobre um mindset. A gente brinca aqui internamente que essa palavra já está batida. Mas, de fato, é sobre uma outra forma de ver que está linkado com os valores e princípios que a gente comentou, né? E aí, tem várias formas de trabalhar em ágil. Então, você tem o Scrum, que é o que a gente vai falar aqui, porque acaba sendo, sim, o mais utilizado. Ele tem, né? E todos os papéis, artefatos que a gente comentou, advém muito aí do Scrum. E ajudam muito. A lógica deles, independente se é exatamente aquilo, mas a lógica deles ajuda muito. Mas tem Kanban. E tem, né? Aqui do lado esquerdo, são as metodologias, né? Quando você trabalha em times, um pouco menores, ou práticas. E do lado direito, tem quando a gente fala de escalar, né? E também, né? Muita gente já deve ter o grau, vamos escalar o ágil. Aí você tem várias formas de fazer isso. Como que eu mudo uma empresa trabalhando com base em ágil? Tem alguns cases, vários cases que mais mudou o nome do que qualquer outra coisa, mas tem cases que, de fato, a galera implementou e tem colhido alguns frutos, mas é um aprendizado contínuo, né? Porque, de novo, não sabemos exatamente como vai ser o futuro. Então, acho que esse exercício é legal, mas aqui tem alguns exemplos. Mas acho que o legal é isso. A gente vai falar de Scrum, mas ágil é muito mais sobre esse guarda-chuva e os valores e os princípios e qualquer coisa, qualquer forma, qualquer prática que você estiver adotando esteja alinhada a isso, está valendo. Beleza? Não é mesmo, Leilani? É isso aí, Aline. Estamos diretamente do lado de cá, então, falando um pouquinho sobre o Scrum, né? Como uma das formas da gente aplicar o ágil, né? Então, acho que, como a Aline falou, é a mais disseminada, mas ainda assim, né? Tem as suas licenças poéticas, tem gente que chama aí de agile facilitator, mas, enfim, acho que o importante é saber desses pilares, né? De inspeção, transparência, adaptação e acho que isso que eu estou falando de ter a sua licença poética tem muito a ver com essa questão de adaptação, né? E a transparência, trazendo de novo o nosso case, né? Desde o começo a gente tinha muito a ideia de ter os squads com portas abertas, de ter as pessoas podendo entrar e saber o que está acontecendo dentro dos squads. A gente utiliza o Gemba, né? Não sei quem conhece aí esse nome, veio de montadoras, né? Que era o Visita ao Chão da Fábrica, de entender o que está acontecendo ali na hora do Vamos Ver, na construção mesmo. E isso, por exemplo, é uma das práticas que a gente usa, né? A gente não consegue ter o squad totalmente com porta aberta e agora teria que ser com link aberto, né? Mas a gente mantém essa prática do Gemba, onde a gente abre, entre aspas, os squads para as pessoas conhecerem. A gente tem um momento onde a gente para, né? Todo final de sprint para apresentar para as pessoas tudo o que foi feito, como foi feito, o que vai ser feito numa próxima sprint ou numa próxima release. Então, é a hora onde as pessoas podem inspecionar, né? O que a gente está fazendo, tem a transparência do que está sendo desenvolvido ali e a gente também compartilha os erros, a gente também compartilha o que a gente adaptou, o que a gente mudou, para tudo começa de novo, às vezes só para tudo. Temos experiências com várias vertentes aí. E aí, falando do framework do Scrum como um todo, vou até passar mais rápido aqui, porque acho que vocês mandaram tão bem, né? Acho que a gente não precisa nem entrar super no detalhe, mas até fazendo um link com o exercício que a gente fez no começo, né? Então, da onde saiu, né? O que você faz com esse backlog? A gente começa, né? Com o PBB, como a galera viciada costuma falar aí, né? O produto backlog building, né? Quando você começa a construir isso e aí transforma depois o seu produto backlog e vai aprofundar para fazer realmente a solução. E aí, para você se propor a definir o que vai ser entregue, né? Você faz esse print planning. Tá bom, eu tenho um negócio gigante para fazer, eu acho que eu consigo fazer esse pedaço e eu vou me planejar dentro, vou me planejar dentro daquele time de sprint o que eu consigo fazer, né? Então, aí, entre dois a cinco dias você vai olhar, vai analisar todo aquele backlog e ver o que você consegue colocar nessa sprint planning e aí você vai ter o seu sprint backlog quando você tem exatamente o que vai ser feito com priorização e aí o desenho começa a crescer, né? Então, você começa a ter essa sprint que é quando você começa a rodar. Existem, isso não é nada fixo, né? Então, já vi, por exemplo, empresas que têm sprint de duas semanas. Lá na Vivo, em geral, a gente tem sprint de quatro semanas, às vezes a gente estica um pouquinho, né? Cinco semanas. E aí a gente vai rodando, né? Esse círculo maior como se a gente rodasse cada sprint, aí vai aprendendo, vai iterando, vai melhorando e até a gente conseguir depois de um período maior fazer a release. Mas antes a gente tem a daily, né? Então, todo dia a gente volta lá para o sprint backlog, traz as tarefas que precisam ser feitas, né? Para o nosso Kanban, o que vai ser, o que entra dentro do doing, o que vai estar sendo desenvolvido. E depois, quando a gente fecha esse período de sprint, então, uma, duas, três, a gente tem, então, um incremento de serviço, né? Tem uma entrega de valor. Acho que o mais importante que a gente sempre conversa é que no final de cada release é que a gente tenha realmente uma entrega de valor. E aí a gente faz essa review, né? Apresenta como foi esse processo da sprint review. A gente faz a sprint retrospective, onde a gente faz essa retro para entender, né? O que precisa parar de ser feito, o que precisa começar a ser feito, o que tem que iniciar, que não estava sendo feito. E aí é muito importante o aprendizado do grupo, né? Quando o grupo começa a realmente ter essa parte da iteração e da melhoria contínua, né? Quando a gente fica só olhando para frente, fazendo e atropelando as coisas, a gente não tem esse tempo de melhoria. Por isso que eu destaquei essa questão da retro como uma das coisas mais importantes e acho que mais simples da gente implantar, né? Terminou de entregar um projeto, faz uma retro, vê o que foi feito para você pensar o que pode ser desenvolvido depois. E aí esse processo como um todo, né? Desde a sprint planning até a review e a retro é o que seria a release quando ela é repetida em duas, três, quatro, quatro ciclos. Eu falei duas, acho que duas é pouco, né? Então seria talvez três, quatro processos desse e a gente chegaria, então, na release. E aí etapa dois, a implementação da solução que foi criada na etapa um, né? Quando você conseguiu realmente criar, agregar valor, mas você precisa continuar e você vai começar a rodar isso e é realmente um processo de interação e de melhoria, né? A gente tem aí squads que tem um tempo de vida muito longo, mas ele está a cada sprint se planejando, né? Então não é aquele negócio de só vamos planejar, vamos fazer a documentação do que a gente vai fazer para daqui 18 meses. Não, você planeja para um mês e aí para um sprint e aí você vai sempre replanejando. Acho que essa é a principal coisa que a gente tem que pegar. O principal espírito, né? A Aline falou do mindset, a principal questão do mindset da gente ir aprendendo e entendendo com os erros, né? Às vezes tem coisa que vai gastar muito mais tempo, coisas que vai gastar menos tempo que você só vai saber na hora que estiver realmente inteirando. Eu participei do Agile Trend semana passada, falei para a Aline, tinha um cara que falou mindset, mind 8, mind 9, né? Tem gente que já está pegando raiva do mindset, mas acho que é muito a gente pensar na forma de pensar, na forma de encarar. Não vou dar palestra aqui não, mas eu gosto de falar, né? O mundo mudou, estamos mudando, se a gente não mudar a nossa cabeça, alguma coisa tem problema. A gente tem que se adaptar a esse novo mundo. Então acho que o que a gente pega do mindset, mais do que o rancor de quem não aguenta mais falar isso, né? É pensar numa forma diferente de encarar os problemas e de agir diante deles. Exato. Posso só fazer um adendo rápido, ler até de uma coisa que eu lembrei de um curso também que a gente fez. Eu achei ele legal, porque a gente fala, né, muito sobre o Agile, enfim, eu comentei aí do Manifesto Agile e tal, mas claro, né, muitos dos conceitos, tá, que foram utilizados, principalmente para o Scrum, né, que é esse framework aqui, vem do Lean, né? E aí o Lean, eu lembrei que a Leigh comentou do Gama, então foi super bem lembrado. Eu achei legal, porque teve um treinamento que a gente fez, a gente fala muito, claro, sobre Agile, entregar valor, e nossa, como isso é importante, e é, realmente é, mas eu achei legal que o treinamento que a gente fez, o professor falou muito, cara, quando você vai falar, sei lá, com o executivo, a empresa, cara, entregar valor, tipo, tá, mas o que isso significa, né? E eu achei muito legal, porque como ele fez esse Lean mais direto, né, que claro que está conectado com o Lean, mas ele fez mais direto, cara, é sobre evitar desperdício, é tipo, no fim, é sobre ter um processo mais eficiente, entendo, para todos os lados, né, quando você evita desperdício, é evitar desperdício de tempo que vai fazer com que você entregue algo que vai trazer valor para a empresa realmente mais rápido, acaba, né, trazendo esse olhar de ser mais rápido, eu lembrei disso, porque eu acho que é legal comentar, que tem a ver com o Mindset aí também, como a Leigh comentou, mas é um conceito legal, então é claro, é sobre entregar valor, mas é sobre evitar desperdício, então é isso, não adianta eu planejar o negócio dos mil anos, cara, vou perder mó tempo planejando para um negócio que, né, não vai adiantar, é um desperdício, perdi tempo, de recurso, de tudo, então como que eu consigo ser mais eficiente e focar no que de fato entrega valor, eu lembrei disso, acho que é um ponto bacana, e aí nessa linha de desperdício, só um último adendo sobre a sprint, que a Leigh falou sobre os tempos, e aí claro, tem várias recomendações, aí tem, como a Leigh falou, tem empresa que é tipo uma semana, enfim, mas o mundo ideal, né, claro que cada cenário é um cenário, mas é que não ultrapasse mesmo muito o mês, assim, porque senão começa a ficar um tempo muito maior para, né, você de fato ter esse dinamismo e essa possibilidade de desviar logo aí das mudanças. E aí perde o poder da interação, né, ali, de estar aprendendo, de estar retroalimentando aí com aprendizados, e foi bom você ter parado, ter falado aí, porque eu agora estou olhando para o slide e não tinha feito, queria só lembrar, né, de tudo que a gente discutiu lá naquele borde do fã retrô, a gente olhar aqui, né, onde que se encaixam os papéis, onde que estão os artefatos, onde que estão as cerimônias, então esse slide aí, ele não é colorido por acaso, né, ele tem uma legenda ali em cima com o que conversa aqui embaixo, então só para a gente ver aqui a aplicação mesmo dessas coisas todas que a gente conversou. E aí falando desses papéis, dessas pessoinhas aqui, enfim, a gente tem o Scrum Master, o P.O., vou colocar até os dois juntos, assim, a primeira vez que a Lineage fez um curso juntos sobre isso, eu achei interessante que o instrutor, ele falou, né, imagina quase como se você pegasse o papel de um líder, de um gerente tradicional, e hoje ele tem que olhar tanto para o time quanto para fora do time, para negociar com as pessoas, para negociar com stakeholders, para ver prazos, enfim, e no Agile, no Scrum, você acaba quebrando isso em dois, né, então você tem o Scrum Master que olha para dentro do time, olha para dentro, é bom, né, olha para o time, olha para as pessoas, ele tem um foco em desenvolver pessoas, em olhar como as pessoas estão sendo gerenciadas, como elas estão se desenvolvendo, como elas estão trabalhando, e também no método, então ele é um guardião do método, ele é um guardião das cerimônias, é ele que facilita as discussões, é ele que facilita as deles, é ele que facilita uma planning, e aí o PO, ele tem o tempo, né, para olhar para fora, né, ele olha para fora e traz para o time o que precisa ser feito, né, então ele conversa com os stakeholders, ele entende qual que é a demanda, e ele é quem fala em primeira pessoa sobre aquele, sobre o que está sendo desenvolvido dentro do do Squad, e a Aline mencionou aí o Gabriel, eu gosto de uma coisa que ele falava na época que eu era PO, ele falava assim, meu, o PO tem que ser o cara que, se pudesse ter uma varinha mágica, enxerga o produto, né, então como que a gente pode, o PO realmente, ele visualiza, como ele fala com os stakeholders, ele sabe o que o time está desenvolvendo, ele consegue direcionar e deixar claro o que que precisa ser entregue ali, o que que vai ser esse agregar valor, o que que vai ser essa eficiência ali no final de toda aquela cadeia, então, é um pouco esse papel dos dois, e aí entrando no time, né, que vai então executar essas tarefas e que vai compartilhar o conhecimento para essa evolução, e acho que é bacana nessa questão da evolução, porque tem um aprendizado, então, às vezes, você tem uma curva, né, de aprendizado do time, então, às vezes, o pessoal fica monta, esquad, desmonta, esquad, monta, esquad, desmonta, esquad, você não tem esse aprendizado, na hora que o pessoal aprende a trabalhar junto, desmonta, começa tudo de novo, muda o tema, então, uma outra questão que acho que está muito ligada com o que a Aline falou, de eficiência, a eficiência vem também, principalmente, por esse aprendizado, por essas retros, por entendimento, né, de quase ser uma família ali do Scrum, né, do esquad. E aí, uma outra coisa que não está aqui, mas eu lembrei agora, o pessoal, às vezes, fala, né, qual que é o tamanho do esquad, dizem que o tamanho ideal do esquad é duas pizzas, né, se você conseguir pedir duas pizzas, em tempos de isolamento, já não vale mais tanto isso, mas, enfim, o pessoal falava aí, se você tiver um grupo que dá para dividir duas pizzas, é um grupo bom, não pode ser um grupo grande demais, mas também não pode ser um grupo pequeno demais, né, eu já participei de um esquad pequeno demais e não funciona, né, não dá muito certo. A gente tem até o caso do EuSquad, né, Aline? Ano passado, a gente descobriu que na Vivo tinha uma pessoa que tinha um esquad, ah, que legal, quantas pessoas? Uma, só eu, né, o cara era PO, era Scrum e era David, né, a gente deve, então, não faça isso, tá? Eu acho que no mínimo umas seis pessoas, a gente tem um esquad que eu participo ano passado com seis pessoas, super funcionou, acho que menos do que seis não é um número bom, não, seis a doze, pensa aí no tamanho da pizza, né, o pessoal vai começar a pedir pizza de tu, mas não façam isso, né, divide o time, divide o tamanho do problema. Acho que é só, só para complementar também sobre o tamanho, né, no livro aí a gente vai recomendar mais o livro do Jeff Sutherland, né, sobre Scrum, ele fala, e a analogia da pizza faz todo sentido que ele fala, tirando que o Scrum não terá mais de nove pessoas, porque aí realmente fica surreal, a comunicação, a eficiência de fim se perde, e acho que puxando o gancho do que a Lee falou, né, a gente fala, né, é muito de Squad também e tal, mas é bacana observar que no livro do Jeff, que fala sobre Scrum, ele está explicando como que foi, ele não usa Squad, Squad é algo que veio do Spotify e tal, super válido, é um nome bacana para um time multidisciplinar, no fim é isso, né, uma equipe que precisa resolver ali, entregar aquele backlog, então acho que é só, é legal porque a gente fala bastante, mas no fim é uma equipe multidisciplinar que vai conseguir entregar e que tem esses papéis aí que a Lee comentou já. Excelente, Aline, e aí indo já para o final aqui, falando do time boxes, né, como que a gente pode, por que que isso é importante, né, então a questão de você se replanejar, de você, como a Aline falou, né, não botar uma sprint de dois meses, né, a gente precisa ter esses tempos dentro, né, do dia, dentro da daily, dentro das semanas, dentro das sprints, dentro do, da release, mas enfim, é muito importante a gente guardar isso, né, então quando a gente fala até do galo aí, né, como é que você é um guardião do tempo, a gente tem a sprint planning, então como a gente falou, é o momento para replanejar e para pensar o que que vai ser feito, para priorizar, né, a gente vive num mundo onde tudo é importante, mas como é que a gente para para priorizar essas coisas e fazer um foco no que precisa ser desenvolvido. Já falei da daily, né, tem gente que faz daily de 55 minutos, não sei se vocês já passaram por esse tipo de coisa, mas a ideia da daily é algo só para você dizer o que foi feito naquele dia, quando você dá ritmo realmente para algo que já foi planejado, você não precisa contar o que está sendo feito, lá na planning você discutiu o que seria feito, escreveu as histórias, analisou, escreveu as histórias foi o pior, né, mas você analisou as histórias, analisou as tarefas e aí é o tempo de colaboração, principalmente para ver, poxa, você vai fazer isso, como é que você pode trabalhar e de repente gerar colaboração ali do time. A review é quando você para, né, para ver tudo que, se o que foi planejado foi realmente entregue, dependendo se foi um desenvolvimento, é hora de fazer um teste, é hora de receber feedbacks e de contar os aprendizados sobre o produto, sobre o serviço, apresentar isso para os stakeholders, contar tudo o que está acontecendo, né, os sponsors. E a retrospectiva é uma cerimônia dentro do time, né, é uma hora que o time lava a roupa suja ou abre umas cervejas junto, né, e conta aí realmente o que deu certo, o que foi bom, traz essa reflexão para evoluir como time a partir do próximo momento. E tem as histórias, falei que era o último, mas tinha esquecido das histórias aqui, então as histórias, elas são uma forma, a gente nem falou de épico, mas quando você tem lá o seu backlog, pode ser que você tenha um épico que é algo muito grande que vai ser desenvolvido para você chegar no seu produto final, no seu serviço final, e aí a gente quebra esses épicos com histórias, né, E aí a história pode parecer coisa de mãe, né, mas não é meu isso não, né, a questão da história é como você tangibiliza aquilo que vai ser feito, né, como que você consegue pensar no usuário, o que você vai agregar de valor, o que você vai entregar para esse usuário, então a gente escreve a história em primeira pessoa, né, o que eu como usuário preciso que seja entregue. E aí, só retomando um pouquinho a questão do mindset, quando você começa a trabalhar dessa forma e trabalhar com histórias, eu trabalhei um bom tempo aí com, trabalhei duas releases com um squad e eu voltei a trabalhar numa área funcional recentemente e eu estava contando para a Aline que na minha cabeça eu já comecei a escrever as histórias, pior viciado em história, né, comecei a escrever as histórias do que eu precisava fazer. Então, a história é uma forma boa de você otimizar para trabalhar com um time só nas práticas ágeis, né, então, quando tem muitos grupos agora que querem fazer daily, porque está cada um na sua casa, e aí daily, né, virou reunião todo dia, virou daily. Mas quando você tem essa recorrência, você montar histórias, definir o que precisa ser feito, quebrar nas tarefas, quebrar em tarefas é uma forma de você utilizar as práticas ágeis. Ah, então a gente precisa entregar esse produto, esse serviço, essa história, essa atividade, né, às vezes é um projeto. Como é que você pode escrever histórias de como esse projeto vai ser montado e depois você entregar o valor? E aí a Aline trouxe um super exemplo aqui, não sei se você quer contar o seu exemplo aí, Aline, do seu super squad. Posso comentar assim, aqui é até um exemplo real do squad lá, que está rolando a história, inclusive da nossa sprint agora, e aí nessa lógica de ter sempre o usuário que precisa ser desenvolvido e porquê, né, a gente criou essa história que é eu enquanto colaborador vivo e é que eu achei legal esse enquanto, que foi num curso também que eu fiz, porque é o normal, né, que no momento a gente vê eu como fulano e aí eu achei legal o enquanto porque você pode mudar de papel, às vezes a mesma pessoa tem papéis diferentes, então eu enquanto colaborador vivo consultarei a página de carreiras, né, é o que a gente vai desenvolver, que é o que a gente está desenvolvendo agora, no Vivo Pessoas, que é o nosso portal, porque eu preciso saber quais as oportunidades de desenvolvimento existem na empresa. Então é legal aqui porque, como a Leia falou, eu gosto da lógica, acho que menos do que o formato, enfim, até para compartilhar com vocês, nos squads, nem sempre a gente usa exatamente esse formato de texto, mas a gente sempre tem essa lógica de quem é o usuário, quem é o seu público, o que que precisa ser desenvolvido e porquê, né, qual é a dor, no fim das contas. Então, essa lógica, mais do que o textinho, é que é legal para organizar as entregas e aí fazendo o gancho com o que a gente falou, anteriormente, vocês fizeram a atividade do backlog e normalmente, fala até por mim, a gente vai e começa a escrever um monte de tarefas, um monte de coisas, mas no fim, assim, o que que vai ser entregue? Você pode ter 30 tarefas para, tipo, uma história, que é normalmente o que acontece, né, então, talvez aí, principalmente para quem fez, talvez nunca tenha, né, não conhecia o conceito, até conhecia, mas não tinha aplicado tanto, a gente vai ter, enfim, um tempo aqui, daqui a pouquinho, imaginando para vocês tentarem colocar isso na prática, mas até com esse olhar, tentem olhar para o que vocês escreveram no backlog e pensar, poxa, mas isso aqui é uma entrega mesmo ou não, isso aqui é só uma tarefa dentro de algo maior que eu preciso fazer e aí é legal porque vocês começam a ter esse olhar bacana aí para organizar o backlog dessa forma, que de novo, também não é a verdade absoluta, mas ajuda por causa desse olhar sempre do usuário aí do cliquinho aqui. Beleza. E acho que para... Aí, para seguir aí, a gente falou daqui a pouco, já agora, mas acho que antes, a gente falou do nosso break, sei que já são 6h21, mas acho que ela é importante a gente levantar, dar uma esticada, então vamos fazer uns 5 minutinhos de break e aí a gente volta para explicar a dinâmica, enfim, então a Leia vai colocar uma super galo, vai tocar aí para vocês, agora vocês já conhecem, não se assustem, não se assustem, então 5 minutinhos aí, pegar uma água, um banheiro, um café, e aí a gente já volta. Olha a ruimidade, esse galo. O galo é alegria, gente. Já estou preparada agora, Alice mandou boa. Aí sim, excelente. Bom, gente, então vamos aproveitar aí, para quem já voltou, qual que é a ideia, lá no nosso super material de apoio, quem está com ele aberto aí, quem não tiver, entrou depois, dá um toque, que a gente manda de novo o link, mas lá no material de apoio, como eu tinha comentado no slide 10, para quem já conseguiu colocar lá algumas coisas que vocês pensaram em fazer para alcançar o objetivo, pensando que são post-its, vocês podem utilizar eles para colocar no slide 14, já de repente tentar pensar ali na sua entrega num formato aí de história, que a gente falou, pensando em quem é usuário, adora, deixa eu partir da tela, acho que é mais fácil, peraí rapidinho, eu estou falando aqui, acho que é mais fácil mostrar. Aí, boa. Então, aqui nesses, para quem conseguiu colocar, quem não conseguiu, tudo bem, tenta também colocar alguns itens aqui mais para exercitar, mas colocar aqui quais eram os itens para vocês fazerem, e aqui no slide 14, a gente tinha deixado com o material de apoio aqui para agrupar em temas, ou em épicos, como a Lei falou, às vezes é isso, você tem mais de uma história por tema, às vezes é um negócio gigantesco, então, de fato, precisa quebrar. Se já der para pensar aqui nesse formatinho, em algo que vocês pensaram, eu acho que é bacana para exercitar, e aqui, depois disso feito, ainda pensar nas tarefas, aí sim, vem as tarefas, depois embaixo das entregas, mas eu acho que o ponto principal é, pegando lá no backlog, que vocês montaram aqui nesse slide, no slide 10, se der para montar aqui nesse formato, agora, excelente, se não der, tranquilo, mas, principalmente, exercitem isso aqui, a gente não vai ter tempo para fazer uma planning, mas a gente quis trazer essa matriz de priorização de entregas para vocês pensarem, o que de fato tem mais impacto para o meu negócio, para o meu cliente, para o projeto pessoal, quem é o usuário daquilo, seja você ou não, versus a facilidade de implementar aquilo, então, pensando que é um post-it, vocês podem pegar lá o post-it e ir colocando aqui, agrupando, então, a gente vai dar uns minutinhos, uns 10 minutinhos para vocês fazerem esse exercício, então, quem não conseguiu complementar o backlog, pense em algumas coisas para fazer, se der, façam essa reflexão, isso aqui é uma história, quem é usuário, e aí peguem alguns dos temas que tem que fazer aqui na matriz de priorização, beleza? Mas para vocês exercitarem esse olhar aí de priorizar e ver o que está fazendo sentido, se der tempo, porque a gente sabe que é muito curto, a gente ainda colocou aqui um Kanban para vocês, depois que eu priorizei, então, eu sei que o que está priorizado que está no meu quadrante aqui superior direito é o que está mais fácil, o que tem mais valor e é o que eu vou priorizar para a minha primeira sprint, e aí seja o tempo que vocês preferirem. Beleza? Então, tranquilo? Pense lá, backlog, peguem o tema, tentem priorizar ele ali, se der para colocar no formato de história legal, senão tranquilo, mas principalmente esse exercício aqui para vocês já pensarem aí na priorização. Fechado? Dez minutinhos, e aí a gente volta aí para captar o que que rolou. Confesso para vocês que esse galo me assusta, então eu gosto de avisar os coleguinhos que o galo vai tocar. Muito bom. Excelente. E aí, gente, comentários, a Alice até já foi tirando umas dúvidas aqui também no chat, mas quer comentar aí como que foi. Tudo certo, me deu. Para mim foi essa dúvida mesmo, porque acho que como eu não tenho as pessoas mapeadas e não tenho muito insumos do que os clientes na verdade gostariam, eu acabo vendo só o meu lado e colocando tudo como prioridade. Acho que foi isso que faltou para mim basicamente aqui na matriz. Ok. Legal isso aí, faz sentido. Realmente fica, eu sei porque a gente já fez também esse exercício algumas vezes e a galera tem essa, até esses insumos mesmo, mas no fim é isso, pode ter várias coisas valiosas, mas nem tudo pode ser aquele impacto gigante. Exato. Mais alguém quer comentar aí? Não, tranquilo. Está muito frio. Tem muita coisa que eu acabei tirando na verdade que na hora de refinar assim, eu sabia que era uma teste ou era uma ficha que dava para colocar tudo basicamente na mesma coisa. Boa. Boa, legal. Acho que esse é um ponto legal, né, que, e aí, eu falo até por mim mesmo também esse conceito, né, do que é a entrega, do que é a tarefa e do que pode ser priorizado. Porque se a gente está falando da tarefa, você fala, pô, não, mas tudo eu vou priorizar porque tudo eu preciso então, só que não é qualquer entrega, né, E aí, por isso que, talvez, né, claro, eu sei que é pouco tempo, mas, de repente, organizando mais como a entrega, a tarefa em si, pode ser que fique um pouco mais tranquila esse exercício de priorização, mas era a provocação mesmo que a gente queria fazer. Beleza, gente, então, acho que aqui para os nossos encaminhamentos finais, mas ainda com o conteúdo. A gente passou, então, aí, né, por todos esses temas aí com vocês, e no fim, né, até uma das coisas que a gente captou aí nas expectativas iniciais dos encontros foi também um pouco de case, né, como que isso no fim é aplicado. E aí, depois de entender um pouco mais sobre tudo, claro, a gente não ia destrinchar tudo, é mais para vocês terem uma noção geral inclusive de como essas coisas se correlacionam. A gente quer trazer também um pouquinho de como a gente tem utilizado na Vivo, né, então, o KR Design Age, como que a gente está utilizando, principalmente na VP de Pessoas, né, que é de onde eu e a Leia aí temos nossa origem aí na empresa, de como a gente tem feito isso e com aquele olhar de que nem tudo é só para a Squad, né, que isso é um ponto legal também. Exato, exato. E aí, a gente trouxe aqui o nosso case simplificado só para a gente fechar tudo que a gente conversou na terça passada e o que a gente conversou hoje, né, então a gente falou de OKR, mas partindo de uma missão, partindo de um propósito, então isso aqui, na verdade, a gente não trouxe exatamente o nosso case, mas uma analogia aqui de como a gente trabalha, né, então o que seriam esses desafios perenes, né, o que é quase a razão da área existir, das pessoas trabalharem com esse foco, né, por que que a gente está aqui e aí então tem esses três grandes desafios estratégicos, né, e aí desses desafios estratégicos, né, tem essa questão dos sponsors, né, então a gente tem, por exemplo, dentro de uma vice-presidência cada diretor com um sponsor, mas aí, enfim, isso pode ser adequado de acordo com a necessidade de cada lugar, de cada empresa, e aí isso não muda, né, a ideia é que isso seja perene por muitos anos, a menos que mude o objetivo de ser, e aí a gente desce um degrau e pensa, tá bom, mas cada ano o que a gente quer construir, né, o que a gente vai fazer dentro daquele ano, e a gente criaria OKS do ano, que são coisas que ajudam a fazer esse planejamento um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais genérico, né, descendo aí do macro o que eu vou fazer agora, mas ainda assim é muito tempo, né, quando a gente parou, por exemplo, para fazer nossos objetivos estratégicos e a gente fez os do ano em novembro, né, Aline, se não me engano, depois a gente se juntou para fazer os do quadro no final de janeiro, e aí ninguém sabia que ia ter essa loucura de pandemia, enfim, então como a gente está nesse mundo toda hora mudando, a gente precisa parar para rever isso, e aí a gente faz, então, os OKS do quadripétodo, semestre, então quando é que você pega o do ano e ainda detalha mais o que eu vou fazer nesse quadro, o que eu vou trabalhar agora, e aí dentro do quadro você vai detalhar o que vai ser feito. E a gente quis destacar aqui que algumas coisas podem ser trabalhadas em squad e outras não, né, a gente tem na nossa VP, os OKRs, eles são designados para responsáveis, alguns vão para squads, né, e aí tem um time, tem o sponsor, tem o gerente apoiador, enfim, mas todo OKR tem um gerente responsável e ele pode trabalhar isso dentro da sua área funcional, ele pode trabalhar isso com áreas cruzadas, em geral, os OKRs, eles cruzam aí algumas áreas e é onde entra a questão das práticas ágeis que a gente estava mencionando, né, Aline? Isso aí, isso aí, e é legal porque, pelo menos do que eu já vi também, enfim, em alguns outros eventos, fala-se muito, né, do OKR como métrica do squad, aí da forma, pelo menos, como a gente, né, adaptou até pelo nosso aprendizado e que não está 100% perfeito também, tá, gente, aprendizado sempre, mas a gente cria dessa forma a estratégia e direciona um OKR para um squad ou para um squad como a Leia falou. Exato, e aí não só isso, né, quando a gente olha dos OKRs como um todo, como é que a gente amarra o design thinking dentro disso também, né, então a gente tem aí nosso processo de Lean Inception, né, que é um processo de design onde a gente passa por todas as etapas, então a imersão de entendimento, a definição, a ideação e depois toda a parte de validação mesmo disso, a gente já rodou isso de diversas formas também, todos os OKRs juntos, os grupos separados, os grupos só que não estão em squad, os grupos que estão em squad, acho que é bacana comentar isso para dizer que tudo é adaptável, né, de acordo com a necessidade, mas a gente tem visto o quanto é rico e o quanto é importante, independente de ser um grupo formal como squad ou não, a gente ter essa, esse momento de parar, de pensar, né, de gerar uma visão clara, e a Aline colocou um negócio aqui que eu gosto muito, né, de a gente pensar o que é, o que não é, o que ele faz e o que ele não faz, né, porque as vezes você faz, não, vai fazer tudo, vai fazer tudo, mas já escreve o que não vai fazer, e assim você não deixa ninguém com uma expectativa frustrada, né, Aline? Exato, é isso aí, a gente sempre, esses processos, de todas essas formas que a gente fez, esse disclaimer é um que a gente sempre faz, inclusive para os stakeholders também, para que, claro, tenha um processo aí em que as expectativas sejam alinhadas, e aí pensando pelo menos no nosso caso, no nosso exemplo, no meio desse processo que como a Leia falou, é super adaptável, quando a gente já fez com os espécies, a gente fez em quatro dias, já fez três, enfim, mas o importante é que pelo menos no meio desse processo tenha momentos de validação com os stakeholders que podem ser os sponsors, enfim, as pessoas necessárias, mas inclusive sonho a gente está tentando, mas o próprio cliente, o usuário, enfim, seria maravilhoso também conseguir ter esse feedback, né, ao longo desse processo, então, é um ponto importante também. Exato, e aí a gente fecha com ágil, né? É um slide, já te vi, né, estamos revendo aqui, aqui, a gente até deu uma adaptada nos períodos aqui, porque é como a gente usa na VP de pessoas, então a gente mostrou aquele cenário ideal, mas aí pensando tudo isso, a gente vai lá, o KR, vai para o, né, o que vai para a Squad, o que não vai, tem a Lincep, independente para a Squad ou não, e aí entram as práticas ágeis, ou, né, isso daqui, né, o frame mesmo, como utilizado pelo Squad que vai tocar também aquele OKR. E aí é legal, porque assim, toda aquela parte que a lei comentou de papel, de cerimônia, gente, e no material a gente vai compartilhar com vocês também, é legal vocês terem em mente assim, beleza, tem sprint planning, tem sprint, sprint review, mas é menos sobre essa loja, ai, eu preciso ter escravo, eu preciso ter papel, mas é o que significa, né, por que que eles estão aí? E acho que no fim, a explicação foi bem nessa linha, e aí a gente trouxe o frame para fechar, né, o caso da VP, que a gente tem um momento de planejamento, aí no nosso caso, tá variando, né, porque a gente tem alguns squads já mais maduros, outros que, na verdade, acho que todos agora já estão bem maduros, no mínimo a segunda release, então no geral a gente tem conseguido fazer uma planning aí de um a três dias no máximo, a maioria consegue um, dois, assim, porque aí também envolve a retro, às vezes marca o meio período para retro, enfim, mas aí a gente faz nesse período, e aí o planejamento é basicamente olhar as histórias, né, então o PO tem aquele papel de escrever as histórias lá como a gente mostrou, não necessariamente naquele formato, mas com aquela lógica, e aí o time discute o que vai ser priorizado e quais as tarefas que vão ser feitas, então é basicamente isso no planning do nosso caso, que gera o backlog, a gente entra nas sprints, no nosso caso, a gente não mudou a estrutura da VP, então a gente ainda tem as pessoas nas suas áreas funcionais, mas para fazer com que esse projeto, né, de transformação ágil fosse verdade, a gente faz, né, uma seleção, enfim, dependendo do backlog, tem as pessoas que vão estar envolvidas naquilo, né, direto ou indiretamente, aí quem vai estar diretamente faz parte do time, e a gente tem três dias por semana, na verdade, então não é um modelo total full time ainda, porque não mudamos a estrutura, mas as pessoas estão alocadas aí três dias por semana e as nossas sprints hoje têm quatro semanas, mas que na verdade é isso, dá 12 dias, não é muita coisa, então por isso que o foco aqui é a planning é bem importante. E aí feito isso, a gente passa por todo o processo da review, da retrospectiva, e no nosso caso, além disso, né, porque aí a review a gente envolve muitos stakeholders diretamente relacionados ao tema, seja quem está em squad ou não, porque a gente também tem dois ocais que não estão em squads e eles têm utilizado essas práticas ágeis, também inclusive tem um case lá bem legal do trio que tem utilizado, tá sendo bem bacana até para elas, que inclusive a gente não tinha participado de squad, mas só o fato de utilizar as práticas tem mudado a forma de trabalhar, então no nosso caso na review é isso, e aí a gente faz um evento que a gente chama de ocai reform, que é onde, aí, e é aberto para a nossa VP toda, inclusive agora a gente tem feito, né, totalmente online, mesmo antes a gente ainda mesclava, tinha presencial e conectava a galera, mas no nosso caso a gente faz agora totalmente online com todo mundo da VP para a gente explicar como que está o andamento dos OKRs, e aí para os OKRs então se é squad, se não é squad, tanto faz, as pessoas vão lá, apresentam, cada um tem um tempo para apresentar o andamento, como que está, os pessoais aprendizados e para tirar dúvidas, enfim, perguntas, e aí é aberto para todo mundo, então no nosso caso a gente acabou também fazendo, acaba sendo uma grande review, né, a gente foi apresentar isso uma vez, o case, e o cara falou, ah, uma review com todo mundo, só que aí inclusive com a VP, então todo mundo consegue participar e acompanhar, no meio disso especificamente a gente nem colocou, mas a gente tem o que a Lei comentou que é o GEMBA, a gente faz essas visitas agora totalmente online, mas onde as pessoas participam para entender o que está em andamento, e aí é legal porque tem um pouco mais de tempo, a gente até mudou o formato agora, então as pessoas têm mais tempo para entender o que os usuários estão fazendo, enfim, como que funciona. Ah, boa aqui, a pergunta é boa, Alice, é isso aí. Então a review é isso, mostrar o produto para os stakeholders e aí no GEMBA a gente abre para qualquer pessoa que quiser saber mais ali e é inclusive um momento bem mais descontraído, a gente está falando de entrega, a gente está falando do impacto que a gente traz ali no nosso caso para a vida do colaborador, então é bem legal e aí no nosso caso é isso, a cada quatro ciclos na verdade três, porque no nosso caso é quadre, mas a gente fica um mês e aí acho que é uma coisa legal, a verdade, nem tinha planejado, mas para definir os OKRs que parece tudo lindo e maravilhoso, gente, a gente demora quase um mês, então só para vocês terem uma ideia de que não é tão simples assim e mesmo a gente já está aí nesse processo há um tempo, então para definir os OKRs e para o momento da Lean Section, porque aí a gente tem isso, a definição de quem vai estar nos times, mesmo o squad ou não o squad, como que vai ser, então todo esse processo é um mês e aí a gente tem três sprints para de fato fazer as entregas, então no nosso caso acaba sendo dessa forma e aí isso é a nossa release, então a gente chama o grande quadrimestre desde a definição até de fato fechar as entregas de uma release inteira, então acho que no dia a dia, mas de novo, práticas ágeis, as pessoas que não estão em squad estão utilizando a mesma lógica, tem a daily, é legal que como a gente tem o OKR fora do nosso caso, dá esse mesmo ritmo para todo mundo, todo mundo está no mesmo ritmo, Exato. Show! Acho que é isso, né? Falando de SIG, acho que é Amil, fale agora o cálice para sempre. Exato. A gente tem aí os últimos cinco minutos, Aline, a gente nem tinha combinado isso, mas não sei se alguém tem alguma dúvida. Claro, comentário, verdade boa. Eu tenho, na verdade, os OKRs, eles, assim, tem o game, tudo, beleza, mas os OKRs, vocês têm alguma ferramenta, sei lá, um Cobloo, alguma coisa assim que vocês divulgam ou não? Eu vou falar o que acontece na minha área. A minha área hoje é o meu lab, tá? Então eu tenho OKRs lá, eu acho importante. Foi fácil? Não, imagina, nunca é fácil, porque tudo tem a mesma visão. Nunca é fácil, é um leão por dia, é mudança, assim, de mindset, podem odiar as palavras, mas é mudança de mindset, é constante, mas acho que quando o principal, que é o VP, é compra, ou no meu caso, é o Tice, puta, já é meio caminho a andar, né? Mas hoje, por exemplo, para eu divulgar os OKRs, para que todos os gerentes fiquem na mesma linha e que tenham a visibilidade do que está acontecendo, eu não tenho a Tice, eu sou o Blue, né? Então eu uso o BI, bom, tem lá dentro e divulgo por BI. como vocês fazem dentro da VP que já estão nas squads, que já tem esse alinhamento com um outro propósito? Arrasou na pergunta, porque aí, sendo bem transparente, a gente não tem ferramenta ainda, e aí acho que é um ponto legal, a gente tem o squad aí do qual a Leif fez parte, inclusive, o Vivo Transformers aí, nessa rede, eles estão tratando o tema de performance, inclusive, de performance e da escala, né, do SIG em si, para a empresa lá, como a gente comentou, aí que é com base, né, utilizando ali, claro, a galera de consultor interno, enfim, para significar esse papel, então, por conta disso, né, desses dois temas que tem a ver performance e tal, o Kai e tal, eles estão investigando ferramentas, e aí foi até um, ferramentas e consultoria também, até para ajudar nesse trabalho de escala, inclusive, ontem eu estava conversando lá com o Gabriel e uma das ferramentas é a Coblue, falaram com a Controbox também, enfim, é uma possibilidade, mas hoje, a gente não tem, o que a gente tem mais próximo é realmente Power BI, e ainda assim, foi um excelente ponto porque ainda é uma dor e acho que a lei pode até falar, ela andou aí por conta, né, dos temas de cultura conversando com a galera e tem gente que realmente não está por dentro, não sabe, então, assim, a gente ainda está evoluindo nesse modelo de deixar as pessoas na mesma página e mesmo só a gerência, eu nem estou falando porque, assim, a VP de pessoas tem 500 pessoas, eu nem estou falando de todo mundo que também precisa chegar, mas estou falando da própria liderança, às vezes, para eles chegar, então, a gente também precisa rever esse modelo, acho que é um bom ponto que você trouxe, se a gente faz esse processo todo, mas nem sempre também acaba, mas a gente tem usado o Power BI, basicamente, e o OKFOR, né, que é quando a gente convida todo mundo para compartilhar o que está rolando. Beleza, vamos ver, mais alguma dúvida, gente, alguma coisa aqui? Se não tiver, não precisa, caos para sempre, a gente vai deixar nossos contatos, podemos falar depois. Se não gostaram do Galo, se estão aí de cabeça, cheio, porque o Galo assustou, acho que... Boa noite, né? Oi? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa, boa, isso aí, eu não acabei. Valeu, Mônica, Mônica mandou, vocês são ótimas, eu adoro ouvi-las, Isaías falou, o Galo foi top, adoro o Galo também, meu melhor amigo. Na verdade, agora, na real, assim, o Galo era meu melhor amigo, mas aí, depois que a gente descobriu o Zoom, e as salas, e o tempo, e aí termina o tempo, e a galera tem que voltar, gente, para quem facilita o workshop, sabe do que eu estou falando, isso é maravilhoso. É tipo, uuuh, acabou, voltou. Exato, não tem opção, né? Mas sim, o Galo é dos meus melhores amigos também. Top, o Ivan também, obrigado, Leilane e Aline, parabéns, valeu por compartilharem, gente que agradece, gente, aí nessa linha, né, Leilane já passou aí o slide, a gente vai mandar para vocês os links aí, desses artigos, e fica essa recomendação do livro do Scrum, para quem não leu, gente, eu falo por mim, a gente começou todo esse processo lá na Vivo, eu não tinha lido no começo, eu bebi muito da fonte lá do próprio Gabriel, que tinha lido e tudo mais, e quando eu li, que foram alguns meses depois, eu falei, gente, tá tudo aqui, assim, é sério, é um passo a passo, e aí além dele contar tudo no livro, no final ainda tem a listinha, tipo, olha, comece assim, o pior é isso, é isso que tem que ser, enfim, então eu acho sensacional, né, e aí, enfim, o artigo da OCSR que a gente acha legal é dar uma geral, e o super artigo, né, Leil, que a Leil manja muito a dura realidade das culturas inovadoras. Paradoxo, quando vocês quiserem achar que é fácil inovar, leiam esse artigo, porque ele fala muito, né, de que é muito fácil inovar, até colado aqui meus post-its, eu acompanho eles todos os dias, né, o que que é o lado sexy, o lado menos sedutor da inovação, então vale muito ler para pensar em como a gente tem que encarar isso, tanto com os times, quanto com a liderança. E aí, indo para o nosso final, a última coisa que vamos pedir para vocês, né, então, de novo, né, Lina, acho que vale a gente bombardear a galera com os links, se vocês quiserem copiar aí olhando para o nosso forms, mas para a gente é muito importante que vocês compartilhem, que vocês compartilhem, não, que vocês respondam, sinceramente, né, a gente não, não, não sabe quem está respondendo, então, é uma resposta anônima, podem criticar, podem, críticas aí são, são bem relevantes para a gente poder aperfeiçoar, para a gente poder melhorar, esse é nosso MVP, e, enfim, a gente tem aí um sonho de seguir com isso além, então a gente conta com o feedback de vocês para, para próximas jornadas aí, tá bom, gente? E, eu coloquei aí no, no chat o link, vou passar aqui rapidinho, nossa última tela, que são os nossos contatos, então, se você ainda não anotou nossos contatos, né, estão todos aí, fique à vontade para nos procurar, para mandar perguntas, dúvidas, dores, e o que for mais, tá bom, pessoal? Então, vou dar minha palavra final aqui, obrigado a todo mundo, né, deu aí as nossas dezenas melhoras, obrigada quem veio, né, da outra vez e dessa vez, quem conseguiu ver só hoje, espero que tenha conseguido acompanhar, e depois a gente vai mandar também no e-mail o vídeo, tanto da semana passada, quanto o de hoje, certo, Aline? Meu, só um minuto, desculpa, imagina, não vai começar às dezenove? Não, tá acabando agora, começou às dezenove, eu pensei que era às dezenove, cara, olha que loucura, não, putz, que pena, por isso, eu falei boa noite, mas está tudo bem, vai ter, vocês vão disponibilizar o vídeo? Vamos, vamos sim, vamos sim, ai, perfeito, ainda bem, não, vai ter sim, vai estar lá no meio, fala fora, velho, não, fica tranquilo, tranquilo, acontece, então gente, também para me pedir, muito obrigada de verdade, pelo tempo de vocês, como a Leia falou, tanto quem já estava, quem não conseguiu, e também conseguiu vir hoje, ficamos muito felizes, esperamos que a gente tenha conseguido contribuir um pouco aí, para vocês entenderem mais sobre isso, ou para quem já conhecia também, refletir de algumas outras formas, ou complementar, e compartilhar, vocês compartilham lá no board, que foi super legal, então, ficamos muito felizes, valeu, e contem com a gente aí, para trocar também experiência. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri